Escondi a Tua Palavra no meu coração Para não pecar contra Ti Bendito és Ó Senhor, ensina-me a Tua Vontade Escolhi o caminho da verdade E decidi seguir-te Bendito és Ó Senhor, vou cumprir a Tua Vontade De todo meu coração eu vou buscar De todo meu coração De todo meu coração Eu vou buscar De todo meu coração A Palavra vou meditar É o farol que me guia É a luz do meu caminho Escondi a Tua Palavra no meu coração Para não pecar contra Ti Bendito és Ó Senhor, ensina-me a Tua Vontade 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 Coração Coração Ó Senhor, ensina-me a Tua Vontade 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 É o farol que me guia É a luz do meu caminho É o farol que me guia É a luz do meu caminho Farol, guia, luz Caminho, farol, guia, luz Caminho, farol, guia, luz Caminho, farol, guia, luz Amém.